Olá, tudo bem? Eu sou Cristiane Daciolo, quem me segue nas redes sociais, eu tô Cris Daciolo, sabem que eu tratei uma leucemia e em 2018 eu descobri que tava com uma leucemia, mas só que esse vídeo não é pra contar essa história, já tem lá nos meus destaques, mas contando o meu testemunho da leucemia. Eu quero contar meu testemunho do coronavírus. Eu peguei Covid, tem mais ou menos uns 15 dias que eu dei entrada no hospital com uma prostração, mas nem imaginava que tava com Covid, achei que fosse a minha imunidade baixa, por conta da medicação que eu tomo pra manutenção do tratamento da leucemia pós-transplante, e essa medicação baixa muito a minha imunidade e eu fico às vezes prostrada, tem dia que eu fico de cama o dia todo, mas é normal por conta da medicação. E eu resolvi gravar esse vídeo pra contar pra vocês essa minha experiência sobrenatural, mais uma na minha vida, mais um milagre referente ao Covid. Cheguei lá muito prostrada, como eu tinha que fazer uns exames, eu aproveitei e dei entrada no hospital e ali a médica já, inicialmente já fez uma tomografia e já veio relatando que eu tava com pulmão 25% tomado e que a minha saturação estava muito baixa e que eu tinha que imediatamente ir pro CTI por conta do meu histórico de transplante de medula. E ali começou. Eu fiquei seis dias internada no CTI por conta da saturação e colocaram oxigênio e eu fiquei assim um pouco assustada, mas confiante em Deus. Então eu queria contar assim, ó, pra os olhos humanos é muito difícil uma pessoa com toda a comorbidade que eu carrego, né, por conta da... eu trato doença do enxergo contra o hospedeiro, que são doenças pós-transplante. E o meu é na pele, a minha pele é bem manchada, minhas juntas são bem inchadas e eu tomo medicação pra isso e essa medicação deixa a minha imunidade muito baixa. E enfim, eu quero contar esse milagre maravilhoso. Se você tá passando com um parente ou com alguém que esteja passando, assim, ó, é... Deus, ele sabe de todas as coisas, né, é... Ninguém sabe o dia nem a hora. E como eu presenciei, vivi, é... todo o meu milagre da leucemia e eu quero hoje falar do meu milagre contra a Covid. De eu ter ficado... a minha experiência de ter ficado no... no CTI e não ter acontecido nada, né, minha saturação foi melhorando e minhas condições também de... da prostração foi melhorando e eles resolveram no sexto dia me dar alta pra eu continuar com isolamento em casa. E aí descobrimos, né, que aqui em casa todo mundo pegou assintomático e eu que fui pro hospital e fiquei no CTI. Então, assim, ó, o meu testemunho é desse milagre. Eu tinha que contar pra vocês, pra quem me segue. E queria também falar pra vocês que, assim, ó, Deus é o caminho, não tem outra. Quando eu me tratei da leucemia, o que me sustentou foi Deus naquele leite de hospital, que eu fiquei quase um ano internada, e contra o Covid, eu queria falar. E principalmente de como me trataram lá, qual é a medicação. Eu, antes de internar, eu tomei, é, Ivermectin. E lá no hospital, o que me surpreendeu foi isso. A primeira coisa que me deram no CTI foi três comprimidos de Ivermectin. E os seis dias eu tomei três comprimidos de Ivermectin. Então, assim, ó, eu não sou médica, mas eu quero contar meu testemunho de cura e quero também contar o que ministraram pra mim. E isso, acho que também me sustentou. Óbvio, primeiro, Deus na minha vida, eu sou muito grata. E eu convido hoje meus seguidores pra fazer uma experiência com Cristo. O quanto é bom você ter respostas, você ter confirmações. E eu tive confirmações, testemunhos. E eu resolvi gravar esse vídeo pra contar isso. A minha superação da Covid com todo o tratamento, com toda a comorbidade que eu tenho, por conta ainda do pós-transplante. Eu queria contar que eu tô muito feliz, muito feliz. E mandar um beijo. E que Deus abençoe a vida de vocês. Eu desejo, assim, tudo de maravilhoso. Obrigada. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe pras pessoas também terem acesso. Se você tem um parente ou se você tá com Covid e de repente tá vendo esse vídeo. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho muita esperança que isso tudo vai passar. Que em breve, em breve, vai tá tudo na normalidade. E que Deus vai abençoar o Brasil. Vai abençoar todos os habitantes, tá? Muito obrigada pelos meus seguidores, pelo carinho, pelos comentários. Um beijo grande. Deus te abençoe. Fica com Deus. Glória. Glória a Deus. Dizia a todos. Nação brasileira. O Brasil não está quebrado. Guardem isso. Frizem isso. Querem quebrar o Brasil. Mas ele não está quebrado. Vou falar aí. Eu quero dizer a todos qual é o maior problema. Qual é o maior problema da senhora, do presidente Jair Bolsonaro. Já falo. Mas antes, deixa eu chamar a atenção a algo aqui pra todos. Observem agora o que está acontecendo no Congresso, que é a votação para os próximos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Observem que são todos amiguinhos. Povo, nação, todos amiguinhos. Esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira. Olha aí, vê os candidatos. De um lado, o Arthur Lira. Do outro lado, Baleia Rossi. Um é do PP, o outro é do PMDB. Se tem esquerda e direita, cadê o candidato da esquerda? Cadê o candidato da esquerda? Cadê isso? Está todo mundo junto, irmão. Está todo mundo junto. Diz que o Arthur Lira é o candidato do Jair Bolsonaro. Tá bom. E o Baleia Rossi? Não é? Ele também não é? O PMDB é cheio de cadeira do governo. Eles não são? São todos amigos. Parem de discutir sobre isso. Agora vamos para o que é mais importante. Nação brasileira. Lembrando a todos. Me lembra aí. Eu vou falar do auxílio emergencial também. Da importância do auxílio emergencial. Porque dinheiro é o que mais tem. Se o Brasil está quebrado, meu irmãozão, por que o salário dos parlamentares, do ministro do Supremo Tribunal Federal é tão alto? Por que depois das eleições eles aumentam os seus salários? Observa aí o que aconteceu agora há pouco tempo aí com o prefeito de São Paulo. Ele aumentou o seu salário. Mal entrou, já aumentou o salário. Está quebrado? O Brasil está quebrado? Está quebrado só se for para o povo, né? A desigualdade social. É tudo para a minoria e o povão sofrendo muito. Está repreendido em nome do seu Jesus. Presidente Jair Bolsonaro, o grande problema é que V. Exª acredita 100% em Paulo Guedes. Esse é o problema. Paulo Guedes é um grande vilão da nação, presidente. Isso é um dos grandes problemas, né? Eu estou colocando aqui, ó. Paulo Guedes é um dos grandes vilões dessa nação. Então, entra, presidente, com a auditoria da dívida pública, emergencial. Faz agora. Entra com a auditoria da dívida pública. Revogue, presidente, a reforma do teto que parou o país durante 20 anos. Se não tem investimento, se não coloca investimento, como é que vai ter emprego? Como é que vai deixar de investir, presidente? Temos que investir na nação. Revogação da reforma do teto. Faça isso. Pare de acreditar 100% em Paulo Guedes. E pare também de dizer que não sabe nada de economia. Se não sabe, então estuda. Então aprende. Para de confiar 100% num cara que está entregando a nação toda. Está entregando a nação brasileira toda. Está arrependida em nome do Senhor Jesus. Automaticamente. Duas soluções rápidas. Rápidas do problema da nação. Primeiro que não está quebrado. Segundo, soluções rápidas para a nação. Auditoria da dívida pública já. Depois, revogue a reforma do teto. E aí você vai ver. Vamos ver se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Se está sobrando ou se não está sobrando dinheiro. Agora, a observação maior. A observação maior é a questão da fome. Dinheiro tem. Se está com milhões de pessoas desempregadas. Como é que vai ficar esse mês a comida no lares de mais de 60 milhões de brasileiros? Como é que vai ficar isso, presidente? Como é que vai ficar isso, presidente? O auxílio emergencial tem que permanecer enquanto não tiver soluções reais de verdadeira do emprego, presidente. Isso é de extrema importância. Pare de acreditar em Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes, preste atenção nisso, hein? Vai acabar derrubando vossa excelência. Vale isso aí. Pare de confiar, presidente. Maldito é o homem que confia no homem. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Glória a Deus, no Criador, no Rei. Estou falando de religião, não, hein? Quero falar bem para todos aqui, deixar bem claro. Religião, meu irmãozão. Esqueçam religião. Estou falando é de amor. A pior coisa que tem dentro do Congresso Nacional, só para repetir nesse vídeo aqui, ó. Bancada evangélica. De Deus não tem nada. Está arreprendido. Em nome do Senhor Jesus. Amo vocês. O Brasil não está quebrado. O Brasil tem solução. O Brasil é uma grande potência. O problema é que Paulo Guedes trabalha para os Estados Unidos. E quer entregar tudo. Está arreprendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amo vocês. Amo vocês. Fé, esperança e amor. O Brasil vai ser uma grande potência. E daqui vai sair o grande avivamento. Toda honra, toda glória seja dado. Observem que são todos amiguinhos. Povo, nação, todos amiguinhos. Esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira. Olha aí, ó. Vê os candidatos. De um lado...